Música Polêmica passarela da Assembleia Legislativa está com os trabalhos atrasados. A obra milionária faz parte da antiga administração e não tem prazo para ser entregue. A passarela por onde desfilarão deputados e servidores interliga o edifício garagem, outra obra milionária, até o prédio dos gabinetes. A passarela é coberta e deve ser climatizada. O preço da mordomia chega a 3 milhões de reais e foi contratada na administração do ex-presidente Davi Almeida. A empresa Sofios é a responsável pela construção, que está atrasada. A previsão de entrega era para fevereiro deste ano. Os deputados, mesmo de oposição, não comentam o caso para não se indispor com o presidente da casa. Afinal, Davi Almeida, pai da obra, e Josué Neto, que ficou com o pepino, são fortes candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2020. A gente agora está aqui na Zona Leste de Manaus para mostrar uma outra realidade. Aqui, se a pessoa chegar no João Lúcio, que é onde a gente está agora, o maior hospital e pronto-socorro aqui da Zona Leste, a pessoa, infelizmente, para conseguir atendimento, tem que caminhar no sol, como a gente está agora aqui, ou na chuva. Vou mostrar para vocês aí de casa o percurso que a pessoa precisa fazer. Vem com a gente. Olha, andando rápido, a gente levou cerca aí de cinco minutos. Agora, aqui é a recepção, mas lá atrás tem uma outra recepção, que é da área de urgência, se o caso for mais grave. E aí tem que andar mais cinco minutos até lá. Bem diferente lá da Assembleia Legislativa. Maria Lúcia veio de ônibus, chegou com fortes dores e precisou caminhar até a urgência por aproximadamente dez minutos. Mas é o jeito, né? Fazer o quê? É, Maria, bem diferente da que deveria ser a casa do povo, que tem refrigeração até em corredores de pouca circulação de pessoas. Decreto que prevê pagamento da tarifa de ônibus apenas com cartão eletrônico pode sofrer mudanças. Confira agora no nosso giro político. O líder do prefeito na Câmara Municipal, o vereador Marcel Alexandre, informou que o decreto que deu prazo de 60 dias para as empresas só aceitarem o pagamento da tarifa de ônibus via bilhetagem eletrônica, será modificado assim que o prefeito Arthur Neto voltar de Nova Iorque, onde participou da Assembleia Geral da ONU. Alexandre disse que o pagamento com o cartão será o principal, mas não o único, posto que ninguém pode se negar a aceitar pagamento em espécie. O deputado estadual Serafim Corrêa quer que o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado entregue uma cópia sem edição do depoimento do empresário Francisco Dantas, que culminou com a queda do ex-secretário de Educação Luiz Castro. Serafim disse que o depoimento foi vazado aos poucos e chegou a hora dos deputados conhecerem o inteiro teor das denúncias, que, de acordo com o empresário, disse que são mentiras. O governador Wilson Lima e o ministro do Meio Ambiente da Noruega discutiram em evento paralelo à Assembleia Geral da ONU parcerias estratégicas para o combate às queimadas na Amazônia e para projetos de desenvolvimento sustentável. A Noruega é o principal financiador internacional do Fundo Amazônia. E a ouvidoria do Estado lançou nesta terça-feira manuais de serviço que vão orientar administrações dos serviços públicos. Ao todo foram três manuais, o da Auditoria Interna e Governamental, de orientação para implantação das unidades de controle interno e de procedimentos de ouvidoria. Os manuais vão nortear desde a estruturação até a forma de atuação na ouvidoria e também no controle interno de cada órgão. Agora com a capacitação dos órgãos, acompanhando, monitorando a implantação das unidades de controle interno, a elaboração dos procedimentos em todas as áreas, priorizando, é claro, aquelas áreas mais sensíveis e mais necessitadas, como segurança pública, saúde, educação, a Secretaria de Estado de Fazenda, a Secretaria de Administração e Gestão, que são órgãos centrais, motores, para prover bons serviços à população. A população conta com 119 órgãos do Estado. Destes, apenas 62 têm ouvidoria. A ideia também é ajustar e ampliar o atendimento. Calor obriga motoristas a tomarem cuidados redobrados com as películas dos carros. É o que você vai ver já já após o intervalo. Agora às 6 horas e 34 minutos. Não sai daí que a gente volta já já. a gente volta já.